Oi, hoje eu vou vir uma aventura muito legal, e que a gente vai descer de tirolesa, o moço que está arrumando aqui, eu vou descer. A gente vai aqui, estamos em Canela, vivendo uma aventura grandiosa, então eu vou descer agora de tirolesa. Pode sentar. Boa viagem, Mirs! Obrigado! Pronta? Pronta. Bom passeio. E a gente está vindo aqui, numa tirolesa, com a maior diversão do mundo, e eu estou indo, muito tranquila, porque tem... Olha a altura! Então, estamos chegando, vou dar um impacto. Então, a gente fez uma aventura grandiosa. E agora eu vou filmar a minha amiga, voltando. Posso filmar? Então, lá vem, Elton. Vai lá, Duda! Duda, gostou? Foi! Gostei! Então, essa foi mais uma aventura aqui no parque, no parque, no parque, open parque? Open parque? Então, essa foi mais uma aventura, e até a próxima! Obrigada! E aí, vai lá!